As ruas são construídas para ônibus, carros e truques. Não para pessoas em bicicletas. Meu coração brilha para eles quando eu ouço alguém que está morto. Mas é sua própria culpa no final do dia. Julie Diaz era uma menina muito alegre. E ela morreu atropelada aqui. O que diferencia a decisão do prefeito entre construir ciclovias ou construir uma ponte para carros? Quem financia isso? É o X da questão para mim, de todas as cidades. A realidade é que não há uma cidade no mundo que solte o problema da mobilidade através de carros privados. Não. Eu acho que é uma coelhão muito grande entre unions e negócios. É por isso que é tão difícil mudar de coisas. Eu acho que é um fato de categorizar a indústria que a indústria não quer fazer algo. Eles, claro, querem fazer algo. Os seus pais, as mãos e os pais, eles brilham o mesmo ar que nós todos brilhamos. Car sales é uma boa empresa. Um, dois, três, vamos! Se eu simplesmente paro de andar de bicicleta, eu sou uma bicicleta a menos. Eu sou uma pessoa a menos lutando pelas vontades que lhe cabe. E eu não quero ser uma pessoa a menos. E eu não quero ser uma pessoa a menos. Eu sou 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 uma pessoa a menos. Legenda Adriana Zanotto